É, ouviu falar que foi tu que inventou o Petit Gator. Puta gente, vocês são atrasados, né? É, isso aí é, né? É, na realidade eu não eventei. Eu trouxe o Petit Gator aqui no Brasil, em 94. Popularizou, rapaz. Eu eventei um nome. Que é muito melhor... Qual o nome original? Na França, você vai na França, você pega um Petit Gator, ninguém sabe o que é. Você vai na França e fala, o que é um Petit Gator? O que é falar Petit Gator, você sabe? Petit Gator é bolinho? Não, pequeno gato, em teoria. Gato é foda. Petit Gator é pequeno bolo. Então, bolinho. Ah! Bolinho, se quiser. Bolinho. É uma bolinha. Dois bolinhos, três bolinhos. Entendi. Não, é um pequeno bolo. Então, qual que eu cheguei no Brasil? Eu fiz... Eu cheguei no Brasil em 94 pela primeira vez. Eu fui contratado para o homem que mudou minha vida completamente, que eu amo, que foi embora esse ano. Ano passado, foi esse ano. Ele mudou tua vida, ele te trouxe da França? É, ele foi me buscar lá em Paris. Ele falou para mim, Eric, eu precisava de um homem igual a você. E nem sabia onde que é o São Paulo, nada. Ele falou, eu vou mudar tua vida, você vai ser rico. Caralho, que era amigo desse, pô. Ele mudou minha vida, mas não sou rico. Para, olha esse broche aí, pô. Que jogue. É, os broxões. Só esse broche é 80 mil reais. Presente-me, expor. Esse aqui é 25. Ah, não é nada. Para de caô, pô. É de papelão. É de papelão. Para com essa merda. Oh, eu vou ser sequestrado na saída, para. Oh, eu quis falar também. Não, eu tenho segurança. Espera aí, espera aí. Você não achou um lugar mais barato para alugar lá? Mais barato? Nossa, que casa feia. Tu já chegou, já ficou lá embaixo jogando pinball que eu sei. Ah, eu gostei, adoei, adoei. Amei, amei. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Então. Qual que é o nome desse cara que te trouxe de Paris? I'm sorry. O nome do cara? I'm sorry. I'm sorry, é o nome do cara? Fala o quê? O nome do cara, o nome do... Tem o cara que fala mal pra caralho. É, ele quer saber o nome desse homem. O nome do cara. Vou falar. Tá. Eu... Nossa, quando tu falou que tu não ficou puto quando eu fritei o steak tartar, já levantou. Não, é maravilhoso. O steak tartar, ele é de volta, é maravilhoso. Nos Estados Unidos, você faz muito. É? Muito, 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 muito. Não, não, você não inventou nada. Não, ainda bem, ufa. Não, não. Não inventei nada, hein? Já se faz isso aí. Você foi maravilhoso. É extraordinário. Boa ideia, muito bom. Mas é... Eu vou te falar. Ah, a gente não tem obrigação de comer nada. Ninguém tem obrigação de ir num restaurante pagando e de comer que a gente não gosta de comer. Precisa pensar bem isso. Eu não vou num restaurante pra comer que eu não gosto. Eu vou num restaurante pra fazer, me divertir, passar um momento maravilhoso e comer bem e comer que eu gosto. Eu penso desse jeito. Então, que seja meu restaurante ou restaurante dos outros. Qualquer cliente tem o direito de comer que ele gosta e que ele ama. Então, um cliente que vai no meu restaurante me fala, Jacquin, eu gosto de comer, pô, eu não gosto de camarão, o ponto de cheiro. Eu gosto de camarão com bem passado. Eu gosto de camarão aproveitar com aia, manteiga. E se eu tenho aia, se eu tenho manteiga e se eu tenho camarão, por que que eu não vou agradar o homem? Ah. Uma pessoa. Por que que eu vou ser estúpido? Por que que eu vou deixar uma pessoa feliz? Eu vou cobrar o mesmo preço. Eu vou fazer um camarão aproveitar maravilhoso. O melhor que ele nunca comi na vida dela. Ele vai ser o homem mais feliz do mundo e vai falar, Jacquin é o melhor do mundo. É. Ele não vai ser feliz. É. Ele não vai ser feliz. Por que que eu não vou fazer? É verdade. Por que que eu... Para ele sair de mim, ele vai falar, pô, o Jacquin é idiota. Eu pedi um camarão com aia, ele tem aia, porque eu vi o aia lá. Eu vi a salsinha. O camarão com aia, que babaco. Que que é o melhor? Que é a melhor situação? É melhor que ele te ame, né? Não é o melhor? Não é o melhor? É muitas vezes que eu não entendo isso. Porque o ego, a vaidade dos... Os cozinheiros são todos metidos pretensiosos. Eu sou... Eu sou metido, pretensioso. Todos os cozinheiros são. É nosso grande defeito. Todos os chefes de cozinha são pretensiosos, metidos, veidosos. São nosso grande defeito. Mas isso... E às vezes a gente recusa a fazer o camarão com aia e salsinha. Já recusei. Porque tem momentos que a gente é um idiota. E tem momentos que a gente pensa de uma forma diferente. Mas todos os chefes de cozinha são idiotas. Esse homem que me trouxe aqui, que chama Vincenzo Ondey. Que é um homem maravilhoso. Ele é italiano? Ele é italiano. Mas é o italiano mais francês que eu já conheci na minha vida. A gente só fala francês junto. Ele fala para mim. Sempre fala para mim. O diabo inventou o chefe. E Deus inventou a comida. E sempre ele fala para mim. Quando a gente conversava junto. Foi o chefe dela. Ele tinha um restaurante aqui em São Paulo. Ele chamava Cocardi. Ele me trouxe aqui. E a gente conversava na cozinha. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Ele comprava massa na... Massa. Eu não vou fazer pasta. Eu sou francês. Eu não vou fazer massa. Não, mas faz porque o Brasil gosta de pasta. Eu não vou fazer. Puta que parou ele e falava. É o diabo que inventou o chefe. Não é possível. É o diabo que inventou o chefe. E hoje eu vou abrir um restaurante italiano. Você imagina? Legal, cara. Legal. E hoje... Em breve eu vou abrir um restaurante italiano. Legal. Eu nunca vou esquecer isso. O diabo que inventou o chefe. Como que é o nome do teu restaurante italiano? Está abrido? Não vou falar. Ainda não. Vai que pega. Esse aqui eu não vou falar. Esse aqui eu não vou falar. Eu te falei. Eu posso falar tudo o que você quiser. Mas esse aqui ainda não vou... Esse é o Gredo. Não vou falar. Tá, tá, tá. Mas ele te trouxe... Mas aí conta a história, cara. Porque assim, a gente começou a falar lá do lance quando ele te trouxe. Ele me trouxe. Ele veio em Paris e falou que eu quero um cara igual a você. E eu venho. Eu falei. Não, você onde é? Eu não quero ir no Brasil. O Brasil por quê? Para mim o Brasil estava Rio de Janeiro. Sabe o cartão postal que você recebe? Assim como é o bumbum? De fio dental. Na época, você sabe que estava negócio de Rio de Janeiro lá. Todo mundo que ia no Rio e tinha me dava essa carta postal que você recebia. Isso é antigamente, quando você ia de fé, há 30 anos atrás, você me dava esse cartão postal. Lembrança de Rio de Janeiro, beijo grande. Um monte de bunda, sol e praia. É mentira isso aí. É mentira isso aí. É mentira isso aí. Até para mim Rio de Janeiro estava o cocovado. É extraordinário. É lindo. Maravilhoso. Eu nunca fui lá. Eu morei no Rio 30 anos. Eu acho que os brasileiros não vão. É. Carioca acima de tudo. Não, não vão. Vamos lá. Mas eu não vou. Só os caras do Nordeste. É. Os turistas. Igual é um, né? O Pão do Açúcar. Extraordinário. Maravilhoso. Rio de Janeiro é a cidade que é a mais natural, a mais bonita do mundo. É extraordinário. O Brasil é o país mais bonito do mundo. Depois da França. Não, é sério mesmo, é sério mesmo. Paris é isso tudo mesmo? É, o que o Paris é bem bonito. Paris é, eu vou te falar. Paris é a cidade da história, da arquitetura. Se olha embaixo, em cima, em cima, tem em cima uma coisa que foi feita para os homens. Você vai no Rio, é a natureza. É. Se olha a praia, se olha o Pão do Açúcar, se olha tudo. Eu no meio, tem uns homens que fizeram uma coisa. Da cidade de Rio de Janeiro. Por isso que Rio é a cidade mais bonita do mundo. Depois da... Parece que é Deus que plantou essa cidade. Legal. É Deus que plantou. Ela foi plantada. Ela foi... Vou fazer um pico da hora aqui, ó. Rio de Janeiro. É, é extraordinário. Eu... Então a cidade vai me buscar, eu venho aqui. É lá que eu fiz o petit gâteau. E por que que eu chamei o petit gâteau? Porque ele tava... Eu fiz esse bolo pequeno. Ele falou, não, o brasileiro eu gosto de coisa grande. Na época os brasileiros pegavam sobremesa no meio da mesa. E dividi o sobremesa. Ele falou, não, precisa ser um grande. Mas eu falei, não funciona. Por que que é o petit gâteau? É um bolo, mar passado. Tipo um bife, mar passado. É um filiminho, mar passado. Vermelho no meio. Mas eu falei, se andei. Não funciona o grande. Mas, então bota quatro no prato. Eu falei, nunca. Quatro no prato. É horrível, é feio, né? É o francês, é veidoso. Nunca. Eu falei pra ele, como é que se fala em português? Pequeno bolo. Petit gâteau. Ele falou, pequeno bolo. Eu falei, petit gâteau chocolat chaud. Pequeno bolo de chocolate quente. Então vamos chamar de petit gâteau de chocolate quente. E do lado de vender um, eu já vendei três, quatro. Ele falou, boa ideia. Ele gostou do negócio de vender três, quatro. Mas, sandeia é uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Nunca me deixou sozinho, nunca me abandonou. Até o final da vida dela. É um homem que sempre foi meu pai espiritual aqui no Brasil. Foi meu segundo da família. Então, é isso que nasceu a palavra petit gâteau. E hoje é a palavra francesa mais falada do Brasil. Porque você pode ir lá no sul, ou norte, ou qualquer lugar do Brasil, todo mundo fala a palavra petit gâteau. Não fala mais mon amour, je t'ai, ménage à trois, ou não sei o que. Ménage à trois tem às vezes aí. Todo mundo fala petit gâteau, mas pouca gente sabe que quer falar pequeno bolo. Todo mundo pensa que é o nome do petit gâteau, que é um nome, né? Você vai em Paris e você fala um petit gâteau, ninguém sabe o que é. Então é muito engraçado. Eu tô curioso, qual que é o nome lá em Paris? Do petit gâteau, existe? Essa receita aí lá em lá? É moiru, chama moiru, moiru, ou curão. Tá. Mas a primeira vez que tu serviu, tu já serviu com sorvete? Com o quê? Com sorvete. Vem com sorvete de bania, de glas vania. Então quando tu trouxe pro Brasil, tu já trouxe do jeito que ele é servido hoje? É, eu trouxe as formas, eu venho com as formas, as forminhas pequenininhas. Hoje tem muita gente que faz muita merda, né? Ah, tem um monte de petit gâteau diferente. É. O que faz um petit gâteau de goiabada, de doce de letra, ou não sei de que, não é o petit gâteau. O petit gâteau é chocolate, só. É um bolo de chocolate, mal passado, com glas vania, com sorvete de creme. Agora tem jornalistas que falam, ah, mas tem farinha. Tem, tem um pouquinho de farinha, porque é a receita do petit gâteau. Todos os petit gâteau tem um pouquinho de farinha. Até, não, não, não. Mas se foda. É desse jeito. É tudo que a gente faz. Ah, de queijo de cabra. Não, é um petit gâteau, uma merda. Mas não dá pra ser gostoso um bolo normal, recheado. Mas não se chama petit gâteau. Mas aí não chama de... Se chama bolo de doce de letra, cheio de açúcar, incomível. E a sua forma... E o outro que faz com o queijo de cabra, me desculpa. Mas é pior que tudo. Nossa senhora. Entender? Quem falou esse nome sou eu, não é o outro. Entendi. Aí com isso daí tu fica bravo. Não. Não. Eu lembro que quando teve... A época que popularizou o petit gâteau, nossa. Eu lembro que, nossa, nunca comi um doce tão bom. Aproveitador. Por que que você quer fazer tipo? Quer pegar o marketing? Do nome? Você faz uma coisa. Por que você quer fazer tipo? Faz uma coisa e inventa um nome. E dá um nome à sua criatividade. Quer fazer um bolo de doce de letra? Fala. Um bolo... Como é que fala bolo de doce de leite? Um gâteau, um gâteau de doce de letra, de confiture de leite, coulant e papapá. Por que você quer tipo? Quando você faz um queijo, tem muito queijo tipo brie. Não. O brie é o brie. Tipo champanhe, não. Não existe tipo champanhe. É espumente. E o champanhe é da região da champanhe. Não? Sim. Hã? Sim, sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Chef. Oui, chef. Oui, chef. Bom. Daqui a pouco eu quero ver se eu vou sair cozinhando.